Fala aí galera da Zé Eletrônica, pra você que acompanha aqui o nosso canal e caiu aqui também de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve e deixa o like. Esse vídeo é nada mais nada menos que um verso de duas máquinas, pra quem não conhece ainda o X Plus Pro já tá no mercado e também o BTV B13, beleza? Então logo a mais deixei aqui a foto dos dois pra vocês poderem estar comparando, lembrando também que agora ambos estão com controle de voz E um negocinho legal também, que eu achei que foi legal, tipo a X Plus ter colocado no aparelho, que que é? Que a gente sente falta, que é só a Super TV que a gente viu fazendo isso, a parecida Super TV no momento né? Então, tá vendo aqui? Eles colocaram o controle do Air Mouse, aquele controle, sabe logo já teve aquelas LG Smart, que o mouse você vai se mexendo assim e vai acompanhando a TV? Eles colocaram aqui ó, você aperta esse botãozinho aqui e vai estar disponível isso também Foi bem legal, colocaram acesso ao aplicativo de canais e o aplicativo de filmes aqui também, beleza? Coisa que nem aqui no BTV já tinha, porém é difícil algumas marcas fazerem, agora a X Plus com todo o cuidado do mundo Foi lá e colocou isso também no controle, beleza? Então no caso aqui, em questão também de hardware, o aparelho da X Plus tá bem acima da BTV nesse caso, viu galera? Então, por exemplo, tamo aqui falando ó, tá vendo o X Plus Pro? Ele tá com memória interna de 64GB, memória interna de 16GB Agora a memória RAM do X Plus Pro, ele tá com 4GB de memória RAM E o BTV, ele tá com 2GB de memória RAM Agora a resolução máxima do X Plus Pro, ele tá saindo aqui ó, com a resolução máxima de 8K, beleza? A resolução máxima é 4K do BTV, beleza? O sistema operacional Android, agora dos dois, eles são 11.0, isso pode ficar tranquilo que você pegando com os dois vai ser isso A conexão sem fio dos dois é aqui ó, o Wi-Fi é 2.4 e 5 GHz também, tá bom? Agora aqui ó, o que também a gente vai tá vendo, o Bluetooth do BTV no caso aqui ó, é o Bluetooth 5.0 e o Bluetooth do X Plus Pro é o 4.2, beleza? Agora aqui se a gente falar conexões HDMI USB, o BTV ele vem com a USB 2.0 e esse daqui ele vai vir com a HDMI 2.1, beleza? Agora ó, se a gente vem aqui, a rede do X Plus Pro, a rede onde você coloca o cabo de rede lá, a dele vai ser 10 barra 100 barra 1000 A gente tá falando de uma rede gigabit, beleza? Agora a do BTV 13, o que que vai tá mudando? Quando a gente vai tá colocando lá, ele não vai por exemplo tá aproveitando 100% da sua rede Ele vai ser 10 barra 100, então ele vai aceitar até 100 MB na via rede, né? Agora o X Plus Pro, ele vai por exemplo, ah eu pago 600 MB de internet aqui, tá ligado? Direto no cabo do meu roteador, o seu X Plus Pro ele vai poder aproveitar bem melhor a internet, tá bom? Agora passando aqui pra parte de servidor, vamos cair num caso aqui bem interessante que eu achei legal A X Plus, ela fez um novo servidor pra quem tá adquirindo o X Plus Pro Por exemplo, ah se você pegou aquele X Plus que é o mais em conta da caixinha verde lá que é o mais baratinho Então, você não vai ter o mesmo acesso que você estaria tendo no X Plus Pro No X Plus Pro você vai ter acesso ao novo servidor deles, que tá com a cara nova Tá com a mesma cara de, na parte de, tipo assim, se você for mexer no aparelho mesmo Você vai falar, nossa eu tô mexendo no aplicativo da BTV Porque o aplicativo deles tá idêntico, tá igual nessa parte, beleza? Agora também, agora a diferença é o que que é? O Cinema Prime, ele no X Plus Pro tá bem fluído também, tá rodando bem rápido E ele também tem a parte só de esporte deles, que é o Sport Prime Agora, na BTV, o que que vai tá vendo? Vai ter o Live TV, vai ter o Live TV Kids, que também seria a parte de canais A parte de canais Kids, e o On The On Vod O On The On Vod também é um serviço da BTV, da parte de filmes E eles também dão de brinde um serviço à parte, que é chamado de My Family Cinema Pra quem gosta de filme, série dublado, ou legendado Ou pra quem gosta de legendado, o MFC é o aplicativo, beleza? E os dois vão tá vindo com a lojinha de aplicativos, que é chamada de GetApps, beleza? Agora, tipo assim, o aplicativo móvel, o que que vem? Os dois eles vão vir em aplicativo móvel pra você poder tá instalando, beleza? No Android. Agora, qual dos dois devo levar? Ó, o X Plus Pro, ele tá com uma ótima condição de servidor O aparelho tá com desempenho enorme Acho que até aqui colocaram tudo isso no aparelho, não sei o que Não precisa disso pra poder ver TV Ó, tem gente que acaba querendo jogar, rodar emulador, no aparelhinho, coisa do tipo Aqui, com o X Plus Pro, você vai ter o máximo desempenho, qualidade e armazenamento possível Aí também tem o BTV 13 Agora, em questão de custo-benefício, o X Plus Pro A X Plus, como a marca, por exemplo, já tá, tipo, uns 5 anos no mercado Eles tão aproveitando O preço dele está abaixo do da BTV também Aqui nas eletrônicos, a gente é uma loja oficial A gente vende ele também, a gente envia pra todo o Brasil Qualquer um dos dois Chama a gente, o link vai tá aqui na descrição, tá bom? Então, vamos aproveitar pra poder tá adquirindo A gente já vai ver ele configurado É só chegar aí e ligar, beleza? Aqui é o Gabriel das eletrônicos Chama a gente no link ali embaixo Já se inscreve no canal e deixa o like Falou? Transcrição e Legendas Pedro Negri